Muito bem, estamos iniciando mais uma bancada empresarial aqui no canal 12 digital da NET, trazendo a partir de agora a ONIC, que vem aí como uma clínica estética, como informação, como uma gama de produtos para o mercado e a gente a partir de agora vai passar isso para vocês, trazendo aqui profissionais de primeiríssima linha, até porque é um mercado que vem crescendo muito da estética, de cuidar do corpo, de não fazer que nem o apresentador aqui meio vadio, tem que se cuidar, até porque o fundamental é saúde, tu tendo saúde, tendo relacionamento, a gente fala seguido isso, preservando os amigos, cuidando da família, cuidando da tua saúde, tu já está mudando o mundo e aí depois se preparar, se capacitar para enfrentar esse mercado que está aí. O mercado está desesperado atrás de gente capacitada, preparada para enfrentar a concorrência mundial que está aqui no bairro já, não adianta mais falar de chinês, americano, alemão, tem que se preparar, até porque a gente tem muita coisa para fazer em um mercado muito grande, consumidor inclusive muito grande aqui no Brasil. Conquistando o mercado aqui, o cara fala muito em importação, nós estaremos indo essa semana para a Alemanha, lá na auto mecânica, cobrindo lá uma das maiores feiras do mundo, a Alemanha cresceu em cima de feiras profissionais, nós estamos indo com 10 empresas expondo lá dentro da auto mecânica agora, de 9 a 17 agora de setembro, nós estamos levando lá uma Vozes, uma Tomé, uma Inova lá do Suzin, uma Imatron, uma Perfiline, enfim, uma Duroline, nós temos várias empresas que vão participar, depois nós vamos passar para vocês aí na chamada aqui no canal 12 Digital da NET dessa estrutura que o CQ7 TV junto com os parceiros, junto com o Cimex, junto com a GDI do governo do estado, e estamos indo com esse grupo de empresas expondo lá na Alemanha, lá em Frankfurt. A partir de agora, então, a gente fala da Unique, que a gente vem encontrando seguidamente em eventos aqui, e é bom a gente passar. Há quanto tempo a empresa está no mercado e onde é que ela está, até para identificar bem para o mercado? Nós estamos na Marichal Floriana. Bem no centro aqui? Bem no centro, 1378. Duas salas, uma terra e uma aérea. Nós estamos ali nesse endereço há seis anos já, mas no mercado já fazem 14. 14 anos já de mercado? 14 anos de mercado. Então, quando a gente fala em Unique, a gente está falando em que tipo de produto para o mercado? É, o nosso diferencial é, a gente trabalha com três segmentos. Estética, toda a parte de Salão de Beleza, dia da noiva, do noivo e a parte da clínica, aí com quiropraxia, pilates, nutri, fisioterapia, maço, podologia. Então, é toda uma, a gente, e atendimento nas empresas. Serviço completo. Serviço completo. E atendimento nas empresas, né? Daí com massagem rápida e ginástica laboral. Então, nós vamos desde botar uma cadeirinha lá para dar uma relaxada na turma, até fazer um trabalho de equipe dentro do próprio meio de trabalho, até para não tirar a turma de lá, fazer uma laboral, que é fundamental, né? É isso, facilitando a vida do empresário e do colaborador, né? Porque hoje o empresário está focando para dar mais qualidade de vida para o seu colaborador. É verdade. É aí que a gente entra. É um trabalho desse, melhora a produtividade, inclusive, da empresa, né? Sim, um colaborador motivado, sem dores, produz muito mais, muito mais satisfeito. E o empresário não vê isso mais como uma... Uma despesa. É um investimento que vai fazer todo mundo ficar bem com a vida. Vamos falar um pouquinho o que evoluiu essa área da estética, do comportamento, do exercício, inclusive, laboral, dentro das nossas empresas. Até porque a pressão hoje para permanecer no mercado, principalmente na área industrial, ela é muito forte. Vocês têm um trabalho específico para isso? Por exemplo, eu tenho uma pequena empresa e eu quero fazer... Eu tenho lá 10 funcionários, eu tenho 50 funcionários, eu tenho o tamanho que tiver. Hoje eu posso contratar, agendar e nós vamos lá dentro da empresa para fazer esse trabalho? Sim, nós atendemos pequenas, micro, média e grandes empresas, desde 6 colaboradores até 1.200 colaboradores, 1.600. Então, assim, nós trabalhamos conforme a necessidade do empresário. Ah, tem, eu tenho, está com muito problema de... De abecentagem. Falta no serviço. Falta no serviço, ingestão de medicação. Medicação. Contrata a nossa empresa, a gente vai lá e dá todo um suporte. Faz um levantamento e vai acompanhamento. Aí entra com a ginástica laboral, com a quiropraxia, com orientação nutricional, com massagem. A gente se adequa ao que a empresa está precisando. A realidade do dia a dia do empresário aí. É, porque às vezes, assim, uma simples dica que tu dá, como sentar, como tu te portar. O pessoal que fica na frente do computador o dia inteiro. Às vezes, tu só dá uma dica, ó, levanta um pouquinho teu monitor, puxa o teclado um pouquinho para trás. Tu já consegue fazer um alinhamento bom. E tu, depende, acaba até tirando a dor dele. Alunice, qual é a formação de vocês? Eu sou técnico em massoterapia, acadêmico de fisioterapia. E o Vomir é técnico em massagem. Massoterapia também. Como evoluiu isso nos últimos anos, né, Ti? E aí, inclusive, a própria consciência da comunidade quanto a isso, né? Sim, antigamente, para te fazer massagem num homem, por exemplo, era aquela questão de machismo. Hoje, não. Hoje, clientela feminina, criança, homens, velhos, todo mundo faz massagem. Porque é uma coisa boa e que a gente sabe que é milenar. E é bom para a circulação, é bom para a postura, é bom para tudo, né? Desintoxicar a musculatura, relaxamento, dores. A gente trabalha em equipe multidisciplinar. Uma filosofia meio de cura, assim, sabe? De spa. E um dos ossos diferenciais também é assim, é o que tu fazer, o diferente. É, como eu te falei, é dar as dicas, tu vai alinhando. Tem empresas que a gente atende, nós atingimos com uma hora semanal. Hoje, tem empresas que a gente atende com 30 horas semanais. Então, assim, a gente atende, como eu falo, desde uma hora até 50, 60 horas por mês. Você trabalha na prática diretamente com a área de recursos humanos das empresas? Sim. Chegou numa gerência, num esquema, tu já passa direto aí para discutir isso? Técnico em segurança, que cuida dessa parte de qualidade de vida, RH direto e diretoria. Aqui, tu comentaste, a gente está conversando, inclusive, antes da entrevista aqui, que tu trabalhou muito tempo no hotel Cura, em Gramado? Sim. Lá com a cozinha, com a turma lá toda, porque a gente tem uma turma lá de... Minha empresa. É. Trabalhei lá há quatro anos, lá que eu aprendi a tratar todo mundo igual. Conheci muitos empresários, muitos artistas, foi uma vivência bem boa. Lá é uma filosofia diferente. O Cura hoje está entre os três melhores do mundo. Primeiro no Brasil, por três, quatro anos consecutivos. A filosofia do SPA é muito boa. É, ali em Gramado, o ambiente, a estrutura deles lá é maravilhosa. É verdade. Tudo favorece a que a coisa aconteça, né? Lá é muito bom. É. É caro, mas é bom. Eu quero dizer assim, é proporcional ao que tu vai receber, né? Tu quer preço, tu quer qualidade. É, tu quer preço, tu quer resultado, né? Não é por nada que grandes artistas, profissionais do mundo chegam no Hotel Cura, porque o Hotel Cura, em Gramado, realmente, se profissionalizou, criou uma marca hoje nessa área, né, cara? Eles são uma referência nessa área. Agora eles estão com a estação das águas lá também, que é top, terapias inovadoras, muito, muito legal. É, tem muita pesquisa no meio disso também, muito profissional, porque tu chega no Hotel Cura, tu vai ver um pouquinho de tudo, né? Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, tu tem de tudo lá dentro, né? Tem multidisciplinar. Multidisciplinar. E a gente pegou um pouquinho dessa vivência lá. Dessa cultura, inclusive. E está implantando aqui. Aqui na Unique, aqui. Sim. Então, qual é o telefone da Unique falando nisso, tio? É 3225-1711 ou 3028-4591. Liga lá que a gente tem a maior satisfação em atendê-los. Então, dou uma agendadinha, chego ali, marco qualquer dia da semana, funciona o que? Segunda, sexta? Segunda, sábado. Segunda, sábado. Direitinho, tranquilo. Se a coisa estiver feia, vai no domingo também, é só marcar. É só me ligar. Quando o cliente está especial aí, está atendendo e participando ativamente com as nossas empresas, a gente tem que dar resposta. Mas, na prática, o que a gente passa? Que é tentar fazer um trabalho para diminuir o índice, inclusive, do remédio aquele, que é só produto químico, o cara toma. Porque o pessoal toma remédio e não consegue melhorar. Eu sempre digo que o problema é uma coisa de maluca. A gente, às vezes, não se dá conta. O médico toma para minimizar o problema. Mas não resolve nunca. Tu passa uma vida toda tomando remédio. Às vezes, não consegue resolver. E uma da nossa visão é não tratar só a consequência, sim a causa. É aquelas dicas que eu te falei. Às vezes, assim, tu ensinando, tu dá uma dica para a pessoa como levantar de manhã, já é um primeiro passo. Como ela se comportar durante o trabalho dela, já consegue minimizar um monte dessas dores musculares. E é onde ela passa mais tempo. Depois a gente chega na empresa e atende essa pessoa de 10 a 15 minutinhos com a massagem. Aí ela tem o dia perfeito. Então, vamos repetir. Serviço. Eu entrei dentro da Unique ali. Aqui, vamos repetir o endereço ali. É Marichão Floriano, 1378, sala B. Fica aqui perto do que? Do lado do Começado Alvorada. Aí perto do Alvorada. Bem do lado do Alvorada. Bem pertinho, bem no centro. Aí eu entro lá, a partir dali eu entro lá dentro e encontro o que? Lá nós temos a parte de... Vamos dividi-la assim. A parte estética, unha, depilação, colorimetria, penteados, dia da noiva, dia da mulher. Toda a parte de beleza. Na parte de clínica, aí tem a parte de nutrição, quiropraxia, fisioterapia, pilates, massoterapia, podologia. Nós temos uma visão, nosso diferencial maior interno é uma visão terapêutica para depois um olhar de beleza. A gente trata a saúde da unha, a saúde do cabelo, para depois a visão de estética. Isso é importante. Alguma coisa que mudou assim, hoje por exemplo, tu tem equipamentos melhores, cremes melhores, alguma, tem um trabalho que a Unique faz de buscar o que tem de melhor no mercado para ser usado no dia a dia? Tem alguma preocupação em buscar, pô, quem é o melhor? Porque quando a gente fala em atender o mercado, a gente vai buscar fornecedores para a gente. A gente tem internamente no Brasil, tem que buscar de fora, como é que é isso? Nós estamos sempre inovando, sempre buscando o que há de melhor no mercado. Então a gente trabalha na parte de salão de beleza. Linha Joico, importada, uma linha boa, tintas importadas, tudo o que tem de melhor. Na parte de dermatofuncional, sempre inovando. Carboxterapia, pessoa qualificada para fazer isso. Tratamento facial, os melhores produtos. Sempre inovando e buscando o que há de melhor. E eu sei que agora você tem um trabalho, a gente conversou, inclusive lá na Rádio Caxias, sobre isso. Vocês vão botar uma unidade móvel no processo aí? O empresário vai ligar onde tiver, não interessa, a Unique vai lá botar a estrutura toda à disposição do mercado. É, esse já era um projeto que a gente assistiu há bastante tempo, né? Agora a gente está conseguindo concretizar esse sonho nosso, essa realização desse projeto. E, então assim, é facilitando a vida do colaborador e do empresário. Porque nós tínhamos uma dificuldade assim, ir negociar na tua empresa, eu não tenho ambiente para fazer esse tipo de terapia. Não, hoje nós temos. Nos liga, nós... Encostamos o ônibus lá na frente, tchau. A unidade móvel, atendemos com todos os nossos serviços. Então a gente faz semana CIPAT, palestras, auxilia o pessoal de RH. Então, dia da mulher, dia do pai, da mãe, a gente atende todo tipo de... Ela quer fazer uma promoção especial aí na empresa, sem datas especiais, mas quer dar uma motivada, por exemplo, na própria equipe de trabalho. Marca o dia, a Unique vai lá. Encostamos lá o ônibus agora e... E uma opção a mais para alavancar o nosso negócio. Divulgando, trabalhando. Então, tu pode fazer desde a parte estética, dentro dessa unidade móvel, né? Da Unique móvel, digamos assim. E toda a parte de clínica também. Daí tu pode fazer a quiropraxia, tu pode fazer a massagem, tu pode direcionar bem para o que o empresário quer. É, até porque a maioria do empresário... O diferencial do evento, né? É, até porque a maioria do empresário aí, além da equipe, a maioria está meio torto por aí, né? É nem com o pescoço duro, gente com atenção danada, até porque quem tem negócio sabe a dificuldade de manter esse negócio funcionando no dia a dia. Legislação, pressão, mercado, concorrência mundial. Então, a atenção é permanente. Às vezes o empresário está lá na empresa, chega cedo, sete horas da manhã, sete e pouco, e fica até o fim da tarde, sai e volta aquele negócio, a pressão no dia a dia. E às vezes aí, no início da manhã, ou logo depois do almoço, ou no fim da tarde, pode tirar um tempinho na própria empresa para receber o atendimento, né? Com certeza. Que dá uma eliminada anásica. Ah, tem que ir na clínica, tem que estacionar, tem que ir lá... Não, chama o cara, vai lá na empresa. Tem mistério, é um fornecedor, mais um fornecedor aí, que tem que terceirizar e prestar um serviço até para o empresário, para a sua gerência, para os seus funcionários, para todo mundo que faz parte da empresa. É, porque hoje está todo mundo numa correria que ninguém te dá tempo para fazer alguma coisa para si. É da verdade. Então, se tu vai na empresa, tu já está lá, o colaborador faz. E aí, todo mundo gosta. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Muito bem. Quantos anos de empresa, então? Quinze anos. Quinze anos. E aqui na Marichal Floriano, há quanto tempo? Cinco anos. Seis anos. Seis anos já. Qualquer empresa? O cara ligou ao NIC, repete o telefone para nós aí. 32 25 17 11 e eu 30 28 45 91. Parabéns, uma mensagem para o mercado, pode falar. Uma coisa que a gente se preocupa bastante é crescer com qualidade. Para isso, o que nós fizemos? Todos os nossos colaboradores que nos ajudam na rua, atendendo as empresas, são acadêmicos de fisioterapia. Quase todos se formando já. Para nós crescer com qualidade, nós desenvolvemos o método próprio, que é uma grande diferença a nós também nos atendimentos das empresas. Nós pegamos, eu e o Mano, quatro técnicas de massagem, desenvolvemos um método, um protocolo de massagem. Então, todos os colaboradores passam pelo treinamento, fazem o curso com nós e depois que vão para as empresas. E daí a gente sabe que nível está o pessoal, como as empresas querem que a gente trabalhe. Essa é uma oportunidade que a gente achou que tinha que fazer, porque o mercado exigia isso. Crescer, mas crescer com qualidade. É, até porque quando tu começa a vender o teu trabalho, a tua maneira de atingir esse mercado, ele é fundamental, porque tu vai criando uma imagem, uma marca tua que é fundamental. Até porque a grande maioria, eu sempre digo, quando o cara pensa na atividade, na estética, na massagem, ele tem que pensar na empresa de vocês. Você entende? Como referência no setor. Aí eu sempre digo, estou aqui como empresário, vamos botar o que me linca nessa área. E isso que eu tenho que começar a preocupar, porque o cara pode ter dúvida, mas ele sempre vai ligar para vocês quando ele tem a referência. Então, é importante ter um processo próprio, ter uma imagem própria. Nós temos um ônibus, temos uma estrutura, participamos de eventos, botamos aí profissionais de primeira linha, temos equipamento, temos produtos. Ressões sociais. São coisas que tem que se formar e leva tempo para isso. Isso aí não tem milagre, é trabalho mesmo. O difícil não é tu chegar na excelência, é manter a excelência. É o que a gente sempre diz para o pessoal que trabalha conosco. A gente tem que elogiar por aquilo que a gente não vê. Então, assim, o pessoal é bem doutrinado, sabe? O pessoal, todo mundo pega junto, todo mundo sabe o complemento de cada um. Muito bem. A gente está aqui falando da Unica, a gente tem que falar mais. Essa turma aqui vem fazendo um trabalho que realmente a gente gosta. Uma hora dessa a gente vai ter que dar o exemplo. Vou convidar essa turma aqui para fazer uma massagem na turma aqui no CQ7TV. Dar uma motivada na turma aqui, do diretor até o editor, o cinegrafista. Essa turma, a turma é boa de festa. Tem que dar uma aliviada nessa turma para curtir melhor a vida aqui. Dar o exemplo para a turma aí. E vamos fazer um trabalho com a Unica em uma hora dessa aí para a gente ver qual é o resultado, como é que funciona isso. Então, tem profissionais de primeira grandeza aqui para atender a sua empresa, o seu negócio. E é fundamental. Na prática, na prática é produtividade no dia a dia. É transformar as pessoas realmente com mais saúde, com uma visão, se preocupar com si para poder ajudar os outros melhor. Obrigado pela presença. Apareço mais seguido aí. É a Unique aqui de Caxias, falando de estética, falando de bem-estar, falando de saúde na prática. Vamos faturar em seguida, a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí